Bom, estamos no final do evento. Eu vim para o Campus Party com uma expectativa muito grande. Foi um evento muito legal porque é inédito. Primeiro que é inédito, nunca foi feito algo assim antes no país. E serve para mostrar como as pessoas, mesmo usando computadores, conseguem se confraternizar, conseguem se conhecer, conseguem fazer coisas legais. Foi muito interessante porque deu para conhecer muita gente boa, deu para organizar bastante, deu para jogar, deu para aprender, os instantes foram muito interessantes, as palestras nem se falam. Teve pessoas famosas, teve astronauta até, quem sabe, deu para viajar pelo espaço. Foi um evento muito interessante por causa disso, por ser inédito. Eu espero que tenham os próximos anos porque a presença será garantida e o evento foi um sucesso. Foi muito bom mesmo.